...da Mario Andretti, que hoje completa o seu grande prêmio de número 350, o que não é brincadeira, né? Bom, vamos ouvir logo de início o Enerson Fittipaldi, que conversou com a Silvia Dinhas, ele que é o pole desta corrida. Você ganhou em Detroit, com sua pole brilhantemente aqui. O seu ganho é que você teve com o seu carro, você conseguiu funcionar nos últimos momentos, está tudo em ordem? Olha, Silvia, foi uma... Sexta-feira foi uma agonia, porque o carro estava ruim ontem de manhã. Daí ontem à noite eu quase não andei e coloquei o acerto do carro do Rick. Hoje de manhã já melhorou e no treino à tarde, durante a classificação, no primeiro jogo do pneu, já virei quase o tempo do Rick. E aí eu concentrei e falei, olha, se eu conseguir ainda dar uma melhorada numa curva rápida, no S mais rápido que tem aqui nessa pista, eu falei, se eu conseguir melhorar alguma coisa lá, eu devo melhorar o tempo. E deu certo na última volta, acho que foi uma daquelas voltas quase perfeita. E o carro estava perfeito, estava muito bom. E o que me deixou contente é que hoje eu estou quase a meio segundo, a mais de meio segundo, mais rápido do segundo tempo de hoje. E isso é um sinal muito bom para a corrida amanhã. O pole geralmente escolhe que lado que ele quer sair. Você escolheu qual que é o melhor, direita ou esquerda aqui? Já, já, já escolhi o lado direito, o lado normal. Primeira freada para a direita, a primeira entrada para a direita, eu vou sair do lado direito. Há dois anos atrás, a pista, inclusive que você venceu aqui, a pista estava com problema, inclusive até chegaram a paralisar a prova. Como é que está o asfalto, como é que está a pista, como é que você sentiu a pista? A pista está boa, não tem, a superfície está boa, toda essa pista, a pista é muito boa de guiar, um misto, eu acho que é o mais rápido que tem do ano. Não, o Cat Lake é o mais rápido, é o segundo mais rápido, mas é uma pista muito boa de guiar, uma pista com curvas longas, de raios grandes e que é muito interessante. Durante os treinos, a velocidade que você conquistou, todas as suas melhoras, foi tudo com tempo nublado, um pouco mais frio. E o que estão esperando é que no dia da corrida vamos ter calor. Isso muda alguma coisa, influencia o desempenho? Pode mudar, sim. Se amanhã esquentar, eu acho que a tendência é andar todo mundo mais rápido, a tendência é que os carros perderam um pouco de estabilidade, performance na reta. E a corrida aqui é uma corrida difícil, é uma corrida longa, que exige muito do piloto e dos carros também. Você e o Hitme, eles estão na mesma equipe. Existe alguma negociação, você conversa com o Rick, fala, deixa eu passar primeiro na primeira curva, existe um tipo de papo assim, uma tática da equipe ou é cada um por si? Não, a gente conversa, sem dúvida nenhuma a gente conversa, mas a hora que dá a bandeirada de largada é cada um por si. Não tem preferência, não existe diferença nenhuma e o próprio Roger sabe disso. Largou, eu estou competindo contra o Rick como estou competindo com qualquer outro piloto, a não ser numa situação, eu estou saindo do box, lento, com pneu frio, o Rick está vindo. É lógico que aí eu vou dar uma colher de chá maior do que eu daria para um outro piloto de uma outra equipe. E eu também tenho certeza que o Rick faria o mesmo comigo. O Rick é um tremendo companheiro de equipe, não podia ser o melhor tratamento que ele tem para mim. O nosso relacionamento, que é muito importante, é um relacionamento muito honesto, muito direto. Até essa semana eu estava comentando com o Ayrton em Miami sobre isso, que realmente é uma coisa que me deixa muito feliz poder trabalhar dentro da equipe, com companheiros de equipe que não está, como o inglês fala, playing games, que não está sendo tinhoso, querendo arrumar alguma, puxar o tapete debaixo de mim. Eu acho que esse trabalho na equipe é perfeito. Tá bom, boa sorte. Obrigado, tio. Daí, portanto, o Emerson Fittipaldi na entrevista que ele deu ontem, logo após conquistar a pole aqui em Portland. Hoje de manhã, ele estava realmente com toda a sua equipe, porque há um problema para esta corrida que foi detectado de ontem para hoje. Então, hoje foi a reunião dos pilotos, depois teve a missa e o Emerson esteve lá fechado com a equipe. E o Willi Rema vai explicar qual é o grande problema, apesar de meio segundo na frente do Miras e apesar da pole. Boa tarde, Willi. Boa tarde, Luciano. Na reunião de hoje de manhã com a equipe, a equipe detectou que com a regulagem que o carro usou para conquistar a pole position, o consumo é muito mais elevado do que o normal. Isso vai obrigar o Emerson a reduzir o ritmo a algum momento durante a prova. Eles estavam ponderando a possibilidade de diminuir o arrasto aerodinâmico para reduzir um pouco o consumo. Agora a equipe está convencida de que Michael Andretti e Alonso Júnior devem pular para a ponta numa corrida sem estratégia. E a equipe pretende ter uma estratégia já muito mais ponderada e manter uma posição conservadora no início para ter combustível no final. Está aí, portanto, a notícia é trazida pelo Willi Rema. Vamos ver. Vamos ver. São 104 voltas no circuito. E para você conferir o grid de largada, aí está para você Emerson largando na pole. Ao lado dele, Rick Mears. Visualmente, você vai vendo a fila de número 1. A de número 2 tem Scott Fruart, que está logo atrás do Emerson Fittipaldi. E o Michael Andretti, que está logo atrás do Rick Mears. Depois, na terceira fila, Alonso Júnior vem com o seu carro de número 1. E Danny Sullivan, com o motor alfa que vem melhorando bastante nessa terceira fila com o sexto tempo. Sétimo tempo, Mário Andretti e oitavo tempo para o líder do campeonato, Bobby Reihau. Nona fila, você tem Ed Sheever e décimo lugar, Alwin Dyke. Aí também os dois que na última corrida estavam lá quase se envolvendo. John Andretti, que ganhou uma corrida já. Mike Groves, ganhou na Austrália, na fila de número 6. Scott Brighton, vem na fila de número 7 com o décimo terceiro tempo. Ao seu lado, Jeff Andretti. Depois, Scott Cudia, Tony Bettenhausen, Teddy Prapas, Iro Matsushita. E dia tem AJ Fruart, que também se despede aqui das pistas. Ou especificamente de Portland, Guido Daco, Jeff Wood e Daily Coin. A Silvia esteve hoje de manhã lá nos box, tem algumas novidades. Vai trazer para os amigos da Rede Bandeirante o que ela viu. Ela ontem conversou com o Scott Cudia, daqui a pouco a gente vai colocar o Scott Cudia. Mas hoje de manhã é muito importante sentir o ambiente dos box. Silvia. É, hoje de manhã nós estivemos conversando, principalmente acompanhando os últimos acertos da Marlboro. Inclusive, até vale ressaltar aqui uma brincadeira de Rick Nears, que disse que, que perguntaram, os jornalistas perguntaram para ele, ele é especialista em ovais. E aqui está muito bem, realmente teve um... o Willi Herman aí nos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, tem muito fundamento essa preocupação com o combustível, Luciano. Porque essa é a corrida em que o gasto de combustível é mais crítico de toda a temporada. Então, sem dúvida nenhuma, se já existem os cálculos, se os cálculos foram feitos, e com o tempo que o Emerson fez, com o desempenho do seu carro, ele teria problemas de combustível comprovados antes da corrida começar, é muito bom que ele comece a poupar e poupar muito o combustível, porque se com cálculos corretos feitos, com certeza você conseguiria chegar ao final nessa corrida, até a certeza é meio delicada. É muito difícil de você ter certeza que chega ao final dessa corrida, porque nesta prova em Portland, o combustível é ponto fundamental. Um outro detalhe só a destacar, é que essa é a etapa de número 7 da Fórmula Indy, com seis vencedores até aqui diferentes. Então, tudo nos leva a crer que essa temporada de 1991 será a mais competitiva de todos os tempos, Luciano. A metragem da kart, para que saia o PSK, aí estão as nove curvas, 1.922, 1.922, 2.922, e você tem os carros já chegando para a formação, 2x2. É importante chegar na primeira curva, que é muito fechada, aliás é uma gincana, daí o carro madrinha, atenção, atenção, poderíamos ter bandeira verde, Emerson por dentro, bandeira verde, vai Emerson por dentro, vai tentar chegar na primeira curva, veja só o Michael, Emerson por dentro, Michael, Michael, Emerson, mais o André se pula na frente, estava na cara. Michael, o André se iria pular na frente, o Emerson teve que tirar um pouquinho dali, porque afinal de contas o homem veio com tudo, largando para cima de Emerson, Fittipaldi. Michael, o André se assume a ponta, Emerson ao segundo, Mias é o terceiro, mas isso tudo já estava programado, hein? Aliás, o Willi Herman já veio cantando essa bola lá dos box, e o Michael vai se mandar, porque ele é o Anse Jr., eles vêm realmente com tudo para tentar fazer alguma coisa. Agora, o que eu não entendo, por que que o time do Emerson tem os cálculos, e o time do Michael não tem os cálculos? Algum cálculo está errado, ou o Michael André é completamente demente, e a equipe do Michael André também é completamente demente, é irresponsável, porque se ele sabe que abrir toda a válvula e partir para cima não vai terminar a corrida, ele ou o Alonso, olha o Alonso aí, em cima do Rick, os dois estão brincando com o dinheiro, jogando o dinheiro para cima, né? Certo, Willi? É, Luciano, é uma decisão de procurar exposição para os patrocinadores, e tentar ganhar a corrida no final, se der. Tá bom. Alonso Jr. é o quarto colocado, o Emerson Fittipaldi é o segundo, o primeiro colocado é Michael André. Foi para 10 segundos e diminuiu o Mias, porque ele está passando o grande plano inteiro. Daqui a pouquinho teremos os famosos e tradicionais pitstops, hein? Já tem gente indo. Já. Scott Pruitt. Está aí o Scott Pruitt, que estava na nona posição. Vamos ver. Scott Pruitt confirma o que foi informado pela equipe Pruitt Sport, que o motor Z estava tendo um consumo excessivo aqui em Portland. Agora ele fez um pit brilhante. Olha o Mias. A equipe do Mias, pontinha. É, Luciano, mas... O Pruitt parou muito cedo, hein? Parou na volta do número 32. Talvez tenha problemas de combustível se permanecer esse tipo de consumo. Mias. Pouco vácuo. Deve vir o Emerson agora, hein? O que houve? Não, saiu bem, saiu bem. É, agora o time do Emerson. Ed Sheever. O Alonso Jr. tem a nossa frente aqui, está preparado também. O Bob preparado. O Michael. Michael, vai para o bote. I am para o bote. I am para o bote. I am para o bote. Saiu o Emerson no pit stop Michael vai passar por ele aí Aí passou Vai embora o brasileiro 16.26 o Emerson 16.26 Olha o John Andress aí É, tem que passar porque ele está com o pneu frio Não tem como né Pesadão Olha o Alance Jr. e o Michael Andress Fizeram um X Que coisa hein Fizeram um X ali Que eu vou contar uma coisa pra vocês É o famoso Michael Andress Emoções a todo instante É Luciano E por falar em remoção a todo instante O Michael aqui Tem provado que pelo menos nessa corrida Mesmo tendo andado mais rápido no início Do que o Emerson Que teoricamente o consumo de combustível do seu carro Está sendo muito parecido com o do Emerson Porque ele parou bastante próximo do Emerson na mesma volta E provou que pelo menos a princípio está gastando a mesma coisa que o Emerson Mesmo tendo andado um pouco mais rápido Isso pode se justificar pela forma como o carro foi acertado Houve uma troca aí de posições Alance Jr. e Rick Mears Alance de Mears O Emerson está em segundo realmente E o Mears Está em quarto com o Alance em terceiro E o Mears está tentando de qualquer forma ultrapassar o Alance Jr. Você vê que está com mais carro Eu acho que é uma questão de tempo Se o Mears estiver calmo E o que ele tem Demais Bom, daqui a pouco a gente vai ver a diferença Mais uma volta A gente vai sentir a diferença real Do Michael para o Emerson O Pitbull 17 segundos de diferença 17 segundos Está aí portanto a diferença de Emerson Pitbull O segundo colocado para Michael Andress E a diferença dele Emerson Para o Alance Jr. é de 6.70 É, está num confortável segundo lugar Agora é a hora de começar A manerar porque a corrida vai chegar Nós estamos com 36 voltas E ele disse que normalmente Ele andaria menos com o tanque cheio Para poder andar mais com o tanque Depois de metade para frente, né Willis? Exatamente, Luciano Olha o Michael Atrás do Scott Pruatt Que trabalho está dando o Scott Pruatt, hein? Tanto ele quanto o Editha Oi, Luciano Diga, Simone Acabamos de pegar uma parcial quentinha, quentinha aqui O nosso Emerson Pitbull está com 918 telefonemas Atrás dele vem Michael Andress com 269 E logo em seguida Bob Rahal com 149 Num total de 14.879 telefonemas O total parcial O geral 19.604 telefonemas até agora Vamos continuar torcendo e daqui a pouquinho a gente passa mais uma parcial E no final do mês de julho A dona Simone Mellis estará em Miami, né dona Simone? Estarei, se Deus quiser, Luciano Estaremos, né? Trans Brasil do meu querido José Salles A nossa Trans Brasil, né? Ele que é o diretor lá em Miami Diretor nacional dos Estados Unidos de venda Para você chegando lá Se sim, será Trans Brasil E a Unidas te dá um carro por 35 dólares por semana Para você ter uma ideia Do aeroporto que você está sendo a cidade São 20 dólares um táxi Imagina se não tem 5 dólares por semana então Brincadeira, né? É uma dica de Miami Que a Silvia tinha que dar É, mas a minha dica agora é 11 segundos de diferença Emerson Vittipaldi para Michael Andress Michael Andress está virando 187.5 km por hora E Emerson Vittipaldi 186.9 Segundo o Wilson Medeiro E aliás, quantas estão fazendo os engenheiros lá do Emerson Sem vir e rama Que coisa incrível Eles não veem a corrida, né? É verdade, Luciano Aliás, eu acho que eu vou emprestar o nosso cronômetro para eles 50 da 104 Vamos para 51, quer dizer Mais uma metade da corrida Michael Andress, o primeiro 11 segundos à frente de Emerson Vittipaldi Ao Anser Junior Nias Que vocês estão vendo o terceiro e quarto lugar Caiu de novo a diferença 9 segundos agora, Luciano Computado aqui 9 segundos O Emerson E o Michael não passa, Elias Junior Pelo Scott Pruett e pelo Ed Sheever É, você disse que o homem era paciente, né? Luciano Então, duas coisas O paciente é o... O Ed Sheever vai chegando Volta a volta Perto do líder Michael Andress Wilson, vamos cronometrar Quanto está virando o Ed Sheever Para a gente fazer uma conta Olha lá Meia reta Vamos ver Porque não é possível Ou o Ed Sheever E o Pruett Descobriram a regulagem do carro Durante a corrida E estão andando que nem o líder Ou o líder também não está andando mais Essas coisas, né? Luciano Todo mundo diminuiu Ed Sheever virou em 60.048 E Michael Andress Em 60.196 O único que está virando rápido É Emerson Que virou 58.371 E ele está chegando Está chegando Ele está chegando Que agora está dois segundos apenas E visual Dois segundos visuais Vem o Brasil para cima de Michael Andress E a situação aí, Luciano É a seguinte É que o Michael Está com dificuldade de ultrapassar Exatamente pelo fato Que ele não vai ultrapassar Apenas um carro Ele tem dois ou três carros Olha só Olha a situação complicada Passou um É que ele viu Pelo espelhinho retrovisor No Emerson Ele passou um Que foi o Scott Pruett Ele falou Deixe sair daqui Senão O homem vem e janta os três Passou o Scott Pruett E aliás arriscou Outrapassagem Ele foi na base Do peito da raça Vamos ver agora Mas o importante Que já estamos juntinhos de novo Tem mais um pit stop Tem mais corrida O Emerson já mostrou Que o carro está andando Barbaridade Eu acho que está tudo bem Uma comparação aqui, Luciano 187.9 está virando Emerson Fittipaldi E 183.2 km por hora Está virando Michael Andress E a One Cedro Também está virando bem 186.4 Mas ele está numa boa diferença Para a Emerson Fittipaldi Quase 18 pontos 18 segundos Sai daí, meu filho Sai daí Sai daí Essa volta por fora É ruim Isso Rodou um cara ali Hoje na Indy Light Dá certo que é o Emerson Fez isso Mas pelo amor de Deus A tangência é totalmente contrária Olha ele aí Como você disse em Detroit O Emerson é ótimo Para sair de problemas É verdade Confusão Ele sai É verdade Aqui não precisava entrar em tantos Também Três segundos A diferença de Michael Andress Atrasou um pouquinho ali O Michael agora tem O Ed Giver O Ed Giver é mais duro Do que o Pruitt Eu acho A gente vai poder fazer Uma comparação boa À medida em que o Emerson Já está colado com o Scott Pruitt Vamos ver quem passa Quem primeiro Aí está o Brasileiro Para você Que é o segundo colocado Lá no misto Olha a diferença Futebol feminino Brasil se preparando Para o campeonato mundial O Mias E o Al Anster Jr Continua ali 60 voltas Michael passou Chivas Edgerton Atrás do Scott Beleza de 5 segundos Olha o Mias Ele está tentando No final dessa reta Abrir Ele Tratado ele já fez Na próxima Ela é capaz De entrar junto O Al Anster Não está segurando Mias não E olha só o que tem Pela frente do Al Anster Deve dar uma dor de cabeça Quando o piloto vê Um time de retardatários E o cidadão atrás É bravo Quase se enroscaram Olha o Bobby Chegando Com isso O Bobby Se aproxima Ele que é o quinto colocado Mario André Que é o sexto colocado Luindyke o sétimo Jeffrey O Jeff não O John André Oitavo Ed Sheer no nono Décimo Scott Pruitt Essa briga entre Al Anster Júnior Rick Mias E Bobby Hale Vai dar samba Luciano Olha o Mias E o Al Anster Vira o alto Passou o Michael Aqui na frente Vamos ver a diferença Dele para o Emerson Mantém-se a mesma O Emerson Deu uma fechadinha No turbo Tranquilamente 10 segundos Ele deu uma fechadinha No turbo Não está tentando Nem ultrapassar O Scott Pruitt Nem O Ed Sheer Certo seu vídeo Exatamente Luciano Jogo aí A terceira posição Primeiro Michael André Segundo Emerson Fittipaldi Hoje 10 da noite Para você Um cara a cara Especialíssimo Marília Segunda a sexta Você tem o dia a dia Das nove Das oito às dez Das oito às dez Às dez Às dez Da Dona Félia Olha aí Michael no box Emerson vai para o box Também O Scott Pruitt Também vai para o box Vamos ver Saiu Emerson Michael vai voltar Passou o Michael ali Olha lá Emerson voltou também Dezessete ponto oitenta e três Tem a impressão que ele voltou Na frente do Scott Pruitt Agora é a hora Da estratégia Definitiva É questão Mostrando outra vez O Michael André Porque a ESPN Já está fora do ar Nos Estados Unidos É isso Estão vendo a passagem Aqui à frente do Fox Olha lá O Michael foi embora A válvula Ih rapaz Olha lá Parece que na válvula Ficou combustível Não é por nada não Que era aquela válvula Me parece Michael André Passou o Emerson Passou a frente do Pruitt Onze segundos Né Silvia Onze ponto oito Para ser mais exato Onze ponto oito E aí Elia É o Você está vendo aí A válvula Exatamente a válvula Que faz com que Seja colocado O combustível O metanol No carro Eu vi o mecânico Realmente colocando A chave de fenda Que pode significar Duas coisas Ou eles não conseguiram Fazer um abastecimento Perfeito Sobrou metanol Na válvula E isso não é bom Para o Michael André Que provavelmente Vai ter que fazer Uma nova parada Ou então O mecânico realmente Posicionou que ali Era o fim do combustível Que era o Deadline de combustível E ali era o final E dali não se podia passar Era Ia ter que correr E dançar Conforme a música E conforme o combustível Que já tem dentro Do carro Eu acho que são Essas duas possibilidades É um tempo de nervo No tempo de rádio No tempo de rádio Vamos dar para a pique Agora, Gary Gerald A volta de número 77 9.5 de diferença É, o Michael André Passou a andar É muito difícil Eu acredito que certamente Emerson vai chegar Em Michael André Mas como muitos pilotos dizem Chegar é uma coisa Passar é outra Passar é outra Ainda mais Passar pelo Michael O Michael você abate Você não Não passa Não passa por ele Ih, rapaz Olha lá Está bravo o homem Alguém que atrapalhou ele Vamos ver quem é Acho que o Ah, Luindyke Ah, Luindyke Ah, mas isso é desde Detroit Há uma grande chance Aí também, viu Strike Uma grande chance Aliás, Luciano O apelido de Michael André Entre os pilotos É Crying Baby Ou seja, o bebê chorão Porque o que ele reclama Não é brincadeira E ele está reclamando No Indyke E o Elas passou aqui Atrás do Maxi Está lá Já saiu do japonês Calma, calma Calma É, mas se na Na reclamação anterior Quando ele tentava Passar pelo Pruett Não tinha Uma coisa aconteceu ali Ele está reclamando Ele passou com a mão Erguida aqui Falou para o diretor Da prova aqui O Delembach Que está aqui Bem ao nosso lado Aqui no chapelão dele Parece um boiadeiro E olha o Elas Subindo Oito segundos O problema, Luciano É que Numa parte da pista Principalmente Neste miolo O carro de ar Em Luendike É mais rápido É Ó Entendeu? Ele quase que atravessou A mão O que ele traz De dois retranatários Olha aí O Michael Com o Luendike Inclusive Teve um momento Na prova de Detroit Que aconteceu A mesma coisa Com o Everson Fittipaldi Ele estava reclamando Após a corrida de Detroit Que ele ia conversar Com o Everson E está sempre aprontando Este tipo de situação O Emerson, né? É, o Emerson Ficou bravo Em Detroit Aconteceu a mesma coisa Olha o Michael Tentando ultrapassar A câmera A diferença dele Para o Emerson Continua Oito segundos Volta de número Oitenta e nove São os cento e quatro Também antes O Canal do Esporte A linha internacional De alta performance Em cuidados pessoais masculinos Gillette Series Uma incrível maneira Para fazer a sua barba Mais fácil e suave Uma nova sensação Para depois da barba E um revolucionário Desodorante Limpo e transparente Que oferece proteção Durante todo o dia Novo Gillette Series Sua melhor imagem A vida é parecida Com uma corrida Se você não souber Aproveitar o tempo Você já perdeu Magno Steel A arte de dominar o tempo No começo Você está andando aí Dá uma olhada só O Lundiak não está fazendo nada O Lundiak já tinha feito Mas agora não está fazendo nada É verdade Luciano Está faltando carro Para o Michael Andretti Para passar Ah, Lundiak Ó Ele vem, ele chega Fica para trás Volta Luciano Oi Se você tem uma ideia Se você tem uma ideia Como é Vamos ver Aí está o Lundiak À frente do Michael Andretti E vamos para a volta De número 91 E a informação que veio do box Do Michael Andretti Agora ele passa, né Emerson? Passou Pois é A informação que veio do box dele É de que talvez Ele tenha que realmente fazer Mais uma parada Antes do final da corrida A informação que veio Por parte do repórter da ESPN O Bicos Era exatamente essa A equipe Pensa na possibilidade real De fazer mais uma parada Só para que se completasse Aquele finalzinho De combustível Admino o indo, Luciano Agora 5.9 A diferença entre Michael e Emerson Tipado Parece que O diretor daqui Mandou dar uma bandeira azul Lá para o Lundiak É chamada bandeira No grito, hein Para nós, Luciano É muito bom Que ele receba Essa advertência Pois assim Quando o Emerson Chegar nele Eu acredito Que ele vai se preocupar Um pouco mais Em abrir caminho Aí o Michael Andretti Atrás de Dois retratatários Então ela subindo ali Olha lá Tá vendo Olha a diferença Como diminuiu Barbaridade Ela subiu Vendo com pista livre 5 segundos, né 5 Agora Aqueles detalhes Se o homem vai parar Então Fica aí que tá bom 5 segundos Tá de bom tamanho Luciano Só na desaceleração E na 10 voltas Continua a mesma diferença De 5 segundos 10 voltas Para o encerramento Bandeirantes Do canal do esporte E a diferença É de apenas 3 segundos Ponto 50 Ponto 50 Agora de Michael Para a Emerson Na volta De número 95 3 segundos Ponto 50 Tem retratatários Vão ver o Michael Esperança de 5 segundos Esperança de 5 segundos O caminho está livre O caminho está livre Para tentar chegar No Michael André Voltando 5 voltas 5 voltas 5 voltas 10 voltas 10 voltas Para o encerramento Emerson Fittipaldi Parece que abre Todo o turbo E vai pra cima De Michael Com o Andretti Já na reta dos voques O Michael Emerson entrando agora A diferença é uma reta O Emerson lá atrás Está vendo A diferença é quase meia reta Eu acho que o drama Que o Michael vai viver É o problema De ver que o Emerson Tenta chegar E ele Não pode abrir o turbo Penso eu Olha lá A matemática Do Michael André E olha a matemática Que está sendo feita aqui No lado do box Do brasileiro 6 segundos 5 voltas Tem que tirar Mais de 1 segundo Por volta O brasileiro Mais de 1 segundo São as emoções Da Fórmula Indy Para você Michael Emerson Emerson 6 segundos Na segunda posição Você pode viver Essas emoções Vendo ao vivo As 500 mídias De Michigan No próximo dia 4 de agosto É só ligar Para Dolphin Travel 081 326 3815 6 segundos Manteve a diferença De 6 segundos Agora começa a complicar Para o brasileiro Cada volta que se mantém A mesma diferença São 4 segundos Seria 1 segundo por volta Tem que ser quase 2 segundos Por volta Esse aí é o Chuck Sprague Chefe da equipe do Emerson Está com a cara tranquila Parece que combustível terá Michael Andretti Michael Andretti Olha o Emerson chegando ali Bem-vindo brasileiro Bem-vindo brasileiro No braço Para nós É muito difícil É muito difícil Tirar essa diferença E ultrapassar com 4 voltas Só se tiver um rendimento Cair assustadoramente O rendimento do Michael Em função das contas Não tem jeito Vamos ver a diferença 5 segundos Caiu 1 segundo Sempre a esperança É aquela O Alas está virando A 190.73 E o Alas está virando A 190.96 Quer dizer Velocidade por velocidade Não cai não É o final de Portland Para você Faltando 3 voltas Estamos na volta De número 101 E aquele combustível Que ficou naquele cândio ali Amigo É lá que estão olhando Eu acho que a equipe Está tão preocupada Que nem para o computador Não olham mais A luzinha vermelha Não está acendendo ali não? Não, né? Não, pai, não Aparece No carro do Michael Não tem a luz vermelha Ah, não tem Ah, bom Passou o Michael Ele vai ficar com o pai à frente Você quer ver Que eles vão fazer a jogada Aí ou não? Olha o Emerson ali Bem-vindo brasileiro Esperança de 5 segundos A vitória está segurada O Michael André Tem ela na mão Só de pipar É só Não tem outra Maneira Porque o brasileiro Não tem condições De chegar nele Mas vamos não esquecer O pai André Está à frente do Michael Que é seu filho Eu pensei numa Inversão de posições Caso o Emerson Atacasse muito, né? Mas acho que o Emerson Não chega nem a atacar Faltam duas voltas Para o encerramento De Portland É exatamente o que você disse E o locutor da ESPN Acaba de dizer agora Vê Luciano O pai poderia dar uma ajuda Para o filho Exatamente Vamos ver Vamos ver Acho que é bandeira branca, né? Bandeira branca Para o Michael Última volta Para Michael André E a nação Fidipalde em segundo Ainda estão fazendo conta, amigo Não é brincadeira Perigo não acabou É a nação em segundo Quatro segundos Ele está de Michael André Vamos às curvas São nove curvas Nove curvas Para Michael André Aqui nesta volta final Vamos ver Parece que o Mário Abriu ali um pouquinho, hein? Ele está no gargalo, né, amigo? Olha o Michael Levando com carinho Todo especial Porque ele sabe Que atrás vem vindo o brasileiro Emerson Fidipalde Diminuiu por três segundos O circuito misto Bem-vindo Michael André Vamos para o final de Portland Olha o Emerson Que vem vindo ali Michael André Vai para a reta Receber a bandeira quadriculada Emerson Fidipalde Vai para a segunda posição Vem Michael Bandeira quadriculada Para Michael André Emerson São as três segundos Ao segundo Segunda colocação Para o brasileiro Emerson Fidipalde Terceira posição Para Bobby Hayhall Quarta posição Al Lancer Jr Quinta posição Rick Mears Terceira posição Mário André Sétima posição Lunday Oitava posição Scott Pruitt Nona posição E Scott Pruitt E Scott Pruitt Os dez primeiros Voltamos já já Direto de Portland Pantainantes Do canal do esporte Portanto Chega ao Brasil A linha internacional De alta performance Em cuidados pessoais Masculinos Gillette Series Uma incrível maneira Para fazer a sua barba Mais fácil e suave Uma nova sensação Para depois da barba E um revolucionário Desodorante Limpo e transparente Que oferece proteção Durante todo o dia Novo Gillette Series Sua melhor imagem A vida é parecida Com uma corrida Se você não souber Aproveitar o tempo Você já perdeu Magno Steel A arte de dominar o tempo No começo Olha lá A primeira etapa Foi para que você tenha uma ideia O Rick Mears Está sendo entrevistado Ele passou E acabou o combustível dele Não chegou nem perto dos botes E o Mário André Não completou a última volta Você vê que uma coisa Foi crítica Bom, a Silvia vai trazer A classificação final Desta prova, Silvia Em primeiro Michael André Em segundo Emerson Fittipaldi Em terceiro Bobby Reihau Em quarto Al-Wanser Jr Em quinto Mário André Com os resultados de hoje Nós temos Bobby Reihau Ainda sem vencer Nenhuma prova Com 90 pontos E líder do campeonato Em segundo Rick Mears Com 78 Em terceiro Michael André Com 73 pontos Em quarto lugar Ailand Dike Com 69 Em quinto Al-Wanser Jr Com 66 E em sexto Agora Emerson Fittipaldi Que sobe uma posição Está com 59 pontos No campeonato Muito bem A observação final De Willi Herman Bem Luciano A estratégia da equipe Penske Apesar de tudo Se mostrou correta Tanto que o carro De Rick Mears Mal completou a corrida Realmente o consumo Do motor Chevrolet Nas Penske Foi um pouco mais elevado Do consumo Nas Lolas Que tem menos A rasta aerodinâmica Mas de qualquer forma O Emerson Está no bom caminho Está pontuando E está se juntando Ao grupo Para brincar Pelo campeonato Muito bem Vamos agradecer A participação Do Willi Herman O Elia Jr Que acompanhou conosco A Silvia Vinhas Que trouxe as informações O trabalho Do Wilson Medeiros Junto a cronometragem Michael André Levou 76.200 dólares Emerson Fittipaldi 62.600 E o Bobby Reihau Terceiro colocado 49.000 dólares A próxima etapa Dia 7 de Julho Cleveland O Elia Anderson Já venceu duas vezes E do jeito que o carro está Competitivo Do jeito que ele está Teremos outro grande espetáculo Para os amigos De todo o Brasil Lembrando que hoje Daqui a pouquinho Tem em prato Um esporte 9 e 10 Semana Americana Luke Strike E depois Brasil E seleção paulista Futebol Feminino